Estamos aqui, Velocidade de Cruzeiro em busca do Tubarão City. Acompanhado do meu parceiro Gil, Jeban, do Zóio Roxo, o boné amarelo. Bonito esse boné aí, cara. Cara, nem eu não tenho desse. Mas não, mas não, eu não peguei nessa cor aí. Então, começando mais um vídeo aqui do Calabundo Garcia, rapaziada, hoje estamos ali no Tubarão. Vou ali no meu amigo Zanotto, Truco Diesel, Diesel Truco. Já estou dando a carona pro Gil aí, que ele vai buscar um caminhão que está ali também. E depois vamos fazer um outro vídeo aí, rebaixando e tal, pah, beleza. Vamos baixar os dois caminhões hoje, né? Olha, olha que legal. Dobradinha, né? Dobradinha. Estamos aqui, passamos com esse filme agora. Daqui a pouquinho estamos em Tubarão. E aqui do ladinho, rapaziada? Aí vamos ali no Zanotto. Eu acho que ele já vai fazer a reprogramação desse caminhão aqui. E eu acho que vamos passar ele pra 600. Não sei. Watts, né? Watts. E depois vamos ver as unidades também, como é que está. O Zanotto ali, ele que fez a bomba do 143. Então, quero mandar um salve pra ele. Talvez a bomba vai estar ali, daí eu vou pedir pra ele pra nós filmar e tal, bem certinho. Se ele já não mandou lá pro Eduardo. Fechou? Então, geral, vai deixando o seu like aí nesse vídeo, que é muito importante. Compartilhando. Comentando. E é nóis. Vamos correndo aqui. O dia tá meio esquisito, meio fechado. Amanhecer é um frio que vocês não estão ligados. Não, hoje foi de rachar a mamona, filho. Velocidadezinha de cruzeiro, né? Beleza? Vamos correndo aí. O que você tá rindo, cara? O Gil é um cara sorridente, né? Velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro. Jogamos no Edge rapidão aqui, ó. Vamos se botando. Daqui a pouco eu volto com vocês na gravação. Deixa o like aí, é nóis. Centinho é o palco, sentido norte. Vamos que vamos, moleque. Chegamos aqui, meu amiguinho, Zanotto. Zanotto diz o truque. Só os próprios originais. Ó. Aí. Vamos achar um boca. Ó, amarelão? Que louco, velho. Não havia eixo, hein, não? Vamos achar um cantinho mal encostar ali, família. Não tem nem um box vazio, né? Não tem nem um box vazio. O último, tá? Bom, vamos botar aqui. Agora nós tiremos. Tô louco pra tomar um café, cara. Já chega chegando. Vamos caçar os alunos. Aí, ó. Já encostamos aqui no box. O que você tá correndo, cara? O que você tá correndo, cara? O que você tá correndo, cara? Relaxa, fica em paz. Não, não. Gostei desses colos de porta deles aí, ó. Ah! Vai! Rapaziada, a organização dessa oficina. Aqui é algo surreal, tá ligado? É tudo arrumadinho. Não tem nada jogado. Uma chave, nada. Os meninos já tão passando o aparelho aqui, ó. Já tá dando uma hackeada no bicho. Pra dar um talentão. Ver as falhas aí. O que tá acontecendo. Vamos conferir as unidades, né? Lá no Eduardo, a gente só não conferiu as unidades. O resto, nós olhamos tudo. E vamos acabar de dar o trato fino, né? Fazer o remap e tal. Deixar ele mais top. Daqui a pouco os alunos cheguem aqui. Daqui eu já mostro bem certinho pra vocês. Vamos aumentar a potência do bicho hoje. Vamos ver se nós chegamos nos 600 cavalinhos aí. Pra ficar bom, né? Passar e haja combustível e pneu pra botar. 520 já come um pneuzinho que Deus o livre, né? Passar e passar e sentir. Meus amigos, vai dar bom o negócio. Vamos ver. Aí família, já tiramos aqui o diagnóstico. As unidades estão bem top ainda. Não vai ter necessidade, por enquanto, de mexer. Não vai ter necessidade de mexer. Olhamos o resto, tá? Tudo em dia, né? O caminhão, pela quilometragem, ele tá dentro do aceitável, né? Então vamos soltar ele pra trabalhar um tempo assim. Aí daqui a uns seis meses e tal, a gente para ele, né? E hoje, pula fim do ano, quando tiver mais fraco, a gente para ele e faz as unidades, tá? Ele tá bom ainda. A gente olhou ali no computador, os meninos passaram os aparelhos. Tá bem top mesmo. Bem, assim, dentro do que a gente já estava esperando, né? O caminhão pode continuar rodando, trabalhando. Acho que no quinto cilindro só que ele tá um pouquinho mais baixo, mas isso tá dentro do aceitável ainda, né? Tá dentro do que ele tinha que ser. Fechou? Vou ver com os anotos aqui pra nós já fazer a reprogramação, então. Pra dar mais um gãzinho. E daí, fica assim, então, quando a gente parar mais pro fim do ano aí, né? Tamo no meio do ano. Vamos botar ele pra trabalhar um pouquinho. Nós vamos analisando o comportamento dele, né? Se tiver tudo certo, no fim do ano a gente faz aí as unidades. Pra dar um grauzão. Mas, a princípio, o caminhão tá 100%, rapaziada. Acertei na compra aí, né? Adquirimos algo bom. Agora vamos ver com os anotos ali, pra nós poder fazer o remate aí, pra aumentar a potência do bicho. Pra ficar massa. Aí, família, estamos aqui testando a pressão agora. Pra ver como é que vai estar o rendimento do caminhão. Tamo ali testando a turbina também, ó. Ó, vamos ver aí o que que vai dar. Devagarzinho, vamos alinhando o bicho. Aí, ó. Mais alguns testes. Chama no direto, tamo, pai. Tamo só nos testes aqui, rapaziada. Já foi medida a pressão no intercooler, tá tudo filé. Tudo filézinho. Daqui a pouco vamos sair pra rua pra testar ele o rendimento andando. Beleza. Então, aí, garrado. Essa daqui vai ser a última revisão, antes dele começar a trabalhar mesmo. Pra ter a certeza que tá impecável, tá ligado? Você não quer sair no vídeo, cara? Não, eu saio. Já tá saindo no vídeo, então. Vai, o que que vamos fazer aqui, nego? Olha, lembrando que ele é seguidor nosso, inscrito do canal aí, ó. Vamos testar a potência do caminhão, se tá tudo certinho. Pressão de turbina, pressão de óleo, tudo certinho. Andando agora, né, no caso. Ai, beleza. Agora que o filho chora e a mãe não vê, cara. Aham, o aparelhinho da hora aí, ó. Vamos dar um rolê, daí já vamos ver como é que tá a saúde do bicho. Vamos testar agora, que chame, chame. Aqui temos o diagnóstico. Ah, então pisa no freio e acelera. Oh, que marido. Ele força, né? Aí, ó. Tá carregado? Eu não gosto de 1kg, viu? Ah, daí a turbina enche de verdade, né? Ah, eu não é, captei a ideia, cara. Viver é aprendendo. Erraram em se fudendo. Ah, é. Ah, entendi o bloco. Ah, olha o escrito. Estamos aqui no Tubarão City. Ó. Diretão focando. Acabou de fazer os testes aqui, família. O que você já tem pra me falar? Notícia boa ou notícia ruim? Aquecer bem, né? Ah, tá frio ainda. Tem puxado, né? Então vamos fechar aqui, que quem tá esfriando é nós. Ô, Gil, caramba, Gil, esse óculos é massa, hein, cara? Gostou. Parece aqueles olhos de mosquiteira, aqueles mosquitos que ficam ambaradas, no mundo, sabe? Acabando de fazer os testes aqui, bebê. Olha aí, ó. Testando a turbina, freia e acelera, ó. Ó. E aí, estrava bonito. E aí, estrava bonito. E aí, ó. Olha o túnelzão Ficou tão cheio de fumaça De lona Esquenta tudo Deu quanto de pressão 2,198 Deu bom Ele estava frio, por isso que eu achei Não libera, porque não atinge a temperatura Então é isso aí rapaziada Na primeira passada que a gente veio Olha, não, não Botou só pelo 43 aqui Derrubando o túnelzão Aê bicho Então foi o seguinte A primeira passada que a gente deu aqui subindo agora Pelo motor que está frio Ele deu 1,9 1,9 A volta que nós descemos ali Já voltamos Já foi para 2,2 Que é o que tem que estar no mínimo Então está bom O caminhão está bom Para quem é para onde vai Também está de bom tamanho Então é isso aí É, agora vem aí para você ver o top speed dele É, é um tiro Tiro, né? Já está no máximo Já está no máximo dele, né? Ele já é longo Então Quando olha lá em cima ele corta com 7,35 É, ele chega em 2,100 Entendi Ah, no caso no mapa dele não abre o giro, né? É o que nós falamos, né? É, é o segredo, né? Não pode contar que às vezes, né? O padeiro nunca passa a receita do pão Ele só vende É, é sempre assim Mas aí, rapaziada O caminhão a princípio está bom, né, Nigo? Está aprovado? Está muito Então fechou Agora vamos para a maldade Agora vamos para a maldade Tanta delícia Agora estamos aqui com o pai, né? Diz o Gegão É o pai O Gil toda vez que eu liga a câmera Ele sai de fininho, ó Ele... Zorotão Nigo, o que você me diz do meu caminhão? Estamos fazendo uma magia aqui Para dar um pouco mais de emoção Deixa o FH com mais emoção Vai ficar bom, né? Está bom demais E sobre o 43? Quais as novidades que você me tem? O 43, a bomba está prontinha Agora só para nós mandar para o Dudu botar O motorzão para fazer rodar o fim Aí a bomba vai lá Depois o 43 volta para cá Para estar uma turbina Inclusive o Salve Garrett Será que aquela gama está funcionando Esse dinamone foi ele, não? Não vou Depende de quanto tempo vai demorar lá É, depende do nosso amigo Eduardo Mas aí vai nos próximos assuntos Vamos acertar O Caralho vai deixar o bicho Vai pegar ali, vai ficar bom Não vai estar 100% Teria como ele ficar melhor no caso, né? Se nós parassem, fizessem as unidades A turbina Se nós estassem tudo Tirasse o máximo que dava delas Daí dava para deixar show Ele está, tipo assim, uns 80%? Mais ou menos isso 80, 90% já está Ah, então daí Se um dia nós tomar um coco subindo aí É porque ele não está afinado ainda Desculpa essa Sempre tem que ter a desculpa É, já foi dona Teixeira Daí os caras fazem os vídeos É, mexeu no caminhão lá e está tomando Não, não, esse caminhão não é para deixar com o bicho Então a gente fica tranquilo É nóis Daqui a pouco vamos gravar lá Daí vamos mostrar para vocês o rendimento Bom, mas esse cara é bonito, né, cara? Nossa Se o Gedão está aqui Vindo lá, dá uma assada Você tem certeza É, é, é Só para rir É só emoção Aí família Vamos sair para testar agora Já foi feito O devido mapinha, né, nego? Agora é só botar ele para subir o morro Aqui, ó O legal dos alunos é isso aqui, ó Você faz o caminhão E já testa subindo o morro Quando está carregado É melhor ainda Aí, ó Agora é para lixar os pneus tudo, né? Vai lixar o caminhão Ai, que massa, Fabiano Ó Vamos cantar ele bem primeiro Aí na volta é o valendo Aí, chão Vamos abrir a chão 540, você está doendo Ih Qual é o ponto agora, Felipe? O policial é o 94 Mas melhorou É, ganhou quase dois pontinhos, né? Vai ser demais Tem mais um golinho aqui, rapaziada O papai Zanotto já deixou tudo no pé, de família Vamos fazer o outro teste subindo ali Para ver quanto que vai dar Aí, família Segundo teste agora Olha o direitão É, massa, velho Ele carregado, ele grita Olha Tá cheirando fumata, cara Nossa Nossa Que top, rapaziada Aprovadíssima, já deu um resultado bom no caminhão Massa mesmo Tá louco Ó Nossa, esse caminhão vai ficar massa, rapaziada Você é louco Aí, família Gravamos o segundo mapa agora Vamos ver como é que vai ficar aí os procedimentos Fazer o segundo teste aí Já tivemos um rendimento bom já Do primeiro mapa Agora é o segundo aí para ter a certeza De uma foto que vai ficar melhor Já dá para ver que o caminhão desenvolve, tá ligado? Tem que ter uma pegada melhor de baixa Aí assim, quando eu parar ele da próxima vez Para fazer as unidades, trocar a turbina Botar a turbina certa Porque a turbina que está nele não é a turbina original Ela é paralela Eu penso que é melhor ainda Vamos vir ali na boca do muro agora Bora aí ver Eu quero só escutar aqui Aí ó Quem estiver vindo aqui no Zanotto Não tem erro Tubarão aí logo depois do túnel Quem vem de lá para cá E quem está subindo antes do túnel KM338 aí Pode vir aí que o homem é o cara Ele que faz as bombas dos caminhão Que corre as arrancadas Então o cara sabe o que faz, tá ligado? Ele fez Eles tiveram aqui o canhão do Salãozinho também Então aí, vamos lá Vamos pro teste Aí cana, hein? Uou Macalhar, né? Não deu certo Tinha uns carros na frente aí Olha Viu, já foi sentir que ele ficou mais arisco Que massa Olha o conteúdo do rapaz Que bonito, cara Topa o caminhãozão, hein? Ó A hora mesmo Fernando Que massa, rapaziada Já gostei Já mudou o caminhão pra caramba, velho Se você quiser fazer a reprogramação do seu caminhão Parte de todas as marcas, né? Todas, todas, todas Só procurar Scania, Vol Percentes, qualquer coisa, rapaziada Dá um talento aí Vamos mudar ali agora O último teste Segurando no freio e acelerando, ó Como é que tá no turno agora, hein? E aí, Dano Olha Olha Eu Gente, eu vou arremelar o freio 0.3, mano Então Ficou muito bom Nosso próximo passo daí Será fazer as unidades E trocar a turbina Aí vai ficar massa, hein? Mas é isso aí Vamos aqui agilizando Vou falar com os anotos ali E tá tudo certo Deu tudo certo Graças a Deus aí Nossa Ficou massa o caminhão, hein, rapaziada É louco, né? Rendimento bem melhor De pegada, de baixa Assim, né? Vamos ver Depois que o gatai carregar Ainda vai ter a certeza, né? Isso aí Rapaziada Olha que coisa linda que é esse caminhão Cara, esse NH aqui, velho É top dos top, hein? Olha que coisa linda, verdão, velho Nossa, eu ainda vou montar um bicho desse, hein? Esse é top, hein, Gil? Esse aqui tem o do Malinha também, né? É o Prata? Não, esse verde dele é top, hein? Rapaziada Esse caminhão é show Será que ele tá ali? Que bonito, mano Nossa, ainda vou montar um Renegro Que louco, hein? Tudo certo, né, velho? Beleza, velho? Ô, esse caminhão é top, hein, velho Pelo amor de Deus Valeu Gente boa, hein? Ô, que massa, velho Quem me assiste aí sabe, velho Meu sonho é montar um NH, velho Encontrei com o Malinha também esses dias Ali no Floripa, ali, velho Nossa, que massa Quem sabe os nossos próximos projetos, hein? Vê Você tá doido? É massa, velho É massa, velho Verdão Vai, né, pra ver só o céu, né? Top, né? Gigante Rapaziada, vamos ali no Malas 13, então Então é isso aí, ó Fica com esse videozinho aí Que esse vídeozinho aí Que tá melhoradinho Que é nóis Valeu, tamo junto Até o próximo vídeo Tudo de bom Quem precisar Porque eu quero ir usar no outro Não tem erro Ele chama, vamos lá So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no Tchau